Fala pessoal, olha aqui, Vito Sobrevente, ó, tá me preparando aqui pra fazer armadilha Aqui tá meu açoite aqui, ó, camuflado tá ali, ó Um lagarto ali, ó, uma espécie de um camaleão Fiz aqui essa armadilhazinha de laço aqui, ó Vou ver se eu consigo pegar ele ali Então bora ver se aqui, antigamente eu usava muito pra pegar aí camaleão, hein Pessoal que caçava camaleão, nunca casei não Mas usava esse tipo de armadilha aqui, ó Então vou observar aqui, ver se a gente consegue pegar Só pra estar mostrando pra vocês Pera aí que eu vou dar uma pausa, vou ajustar a câmera aqui pra ficar bem de pertinho Agora pessoal, olha aí, ó A gente vai lançando desse jeito ali, ó Aí pessoal, ó, já pegou, ó Olha lá Ali já pegou, ó E era assim que o pessoal pegava aí antigamente, ó Tá vendo aí, pessoal? Ó Aqui já pegou no laço, ó Tá vendo? Assim que pegava camaleão antigamente, ó Agora pessoal, como eu vou usar aqui o açoite, ó Eu vou estar soltando ele ali em outro lugar, ok? Observe aí, ó Como é dócil, ó Aqui ele já pegou Agora eu tô deixando ele caminhar aí Pra poder não maltratar ele, ó Pro laço não apertar, ó Tá vendo ali, ó O laço não tá apertado, ó Pra quem tá perguntando, pessoal, ó Esse aqui é o papavento A mordida desse animal aqui, pessoal Pode matar a pessoa, ok? Então Mexa sempre com cuidado É um animal venenoso Então agora vamos tentar tirar ele aqui pra outro lugar Aí pessoal, ó Já fiz a soltura dele, ó Agora ele já tá aqui em outra árvore, ó Olha aí, ó Tá andando, viu? Já tá aí livre Sem nenhuma Uma lesão, ó Vai ele ali trocando de árvore Na natureza é assim, viu pessoal? A gente não mata, não A gente só transporta ele de um lugar pra outro, ó Tava ali atrapalhando Onde eu ia gravar Então Soltei ele em outro lugar, ó E agora ele vai ali Mudando de árvore, ó Observe aí, ó Aí Tá vendo? Agora ele já trocou ali Agora ele já trocou